E começam a valer as restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais de outubro. As vedações estão previstas na lei das eleições. Exatamente, nós estamos aí há cerca de três meses de mais um pleito eleitoral. Então, com esse período, chegam algumas restrições, condutas vedadas, principalmente para essas pessoas que vão estar concorrendo a algum cargo público, seja para prefeito, vice-prefeito, vereador, e é importante estar seguindo esse calendário eleitoral. É sobre esse assunto que eu converso com o doutor Wesley Cardoso, que está comigo, especialista na área do direito eleitoral, para entendermos, doutor, a importância de um período como esse, para que essas pessoas sigam, para que tudo acabe correndo dentro dos conformes. Boa noite, Gilvan, boa noite a todos os telespectadores. De fato, é um período que antecede o pleito eleitoral, um período importante, onde se inicia, a partir do dia 6 de julho, as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Essas condutas têm por objetivo manter a isonomia do pleito e que não haja qualquer tipo de interferência daqueles que estão concorrendo a cargos públicos e continuam desempenhando as suas funções. A gente vê também muitos concursos nos dias de hoje. Em relação aos concursos, também tem algo a ver com esse calendário eleitoral. Exatamente. Essa vedação à nomeação em concursos públicos que não tinham sido homologados até o dia 6 de julho, bem como outras condutas de nomeação, exoneração de servidor, a participação de candidatos em inauguração de obras públicas e outras condutas relacionadas ao pleito eleitoral. Em relação agora ao dia 20 de julho, que é quando começam de fato as convenções eleitorais, também é dado um novo teto de gastos, onde eles vão estar aplicando esses valores durante essa campanha, é um período que já vai começar a se aproximar e essas pessoas precisam tomar ciência disso. Exatamente. Agora em julho nós temos, além desse período de condutas vedadas, nós temos o início das convenções partidárias, elas iniciam em 20 de julho até 5 de agosto, e é o período em que todo o processo será deflagrado, onde os partidos políticos apresentam seus candidatos que estarão concorrendo ao pleito em 6 de outubro. Quais são as punições? O que é que diz a lei em relação ao não cumprimento dessas medidas? Essas medidas podem ocasionar sanção e as condutas vedadas, além da sanção de multa, essas condutas vedadas podem incorrer na cassação do próprio registro de candidatura, também se houver a cassação caso ele venha ganhar do diploma. Além disso, essas pessoas que estão concorrendo às vagas têm até o dia 6 para se descompatibilizar, né? Isso mesmo. O período de julho traz consigo também o prazo de descompatibilização, ou seja, o servidor público que pretenda concorrer a um cargo eletivo é necessário que ele se afaste das suas funções a partir do dia 6 de julho para concorrer em pé de igualdade com todos os outros candidatos. Dr. Wesley, alguma dica importante para quem está do outro lado, que vai estar disponibilizando, colocando-se numa disposição para concorrer a algum cargo? É importante que todos aqueles que pretendam concorrer, eles mantenham-se antenados ao calendário eleitoral e possam antever toda a documentação necessária para o registro, para que esse período aconteça sem qualquer anormalidade. Obrigado. Obrigado.